Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e provavelmente vai ser o último vídeo, né, desse ano de 2018, então eu resolvi postar já logo os 5 melhores dos 45 livros que eu li esse ano. E eu vou tentar falar um pouquinho de cada um rapidamente, porque a gente tem vídeo de todos no canal e eu vou deixar o link de cada vídeo, caso vocês não tenham visto, né, o vídeo deles e se interessarem, né, aí vocês clicam lá no link pra ver mais detalhes. Vou começar falando pelos dois não-ficcionais, né, que eu li, que foram os mais marcantes do ano, que foi o livro Propósito, né, do Siri Prembaba. Esse vídeo foi um dos vídeos, assim, mais legais, assim, que eu gostei de ter gravado pro canal, porque esse livro é um livro muito legal, quem já leu sabe, é um livro, assim, que muda vidas. Falar do que você realmente, né, veio fazer aqui, qual que é o seu real propósito aqui nesse mundo e etc, né, e você estar consciente ou não, todas essas questões são apresentadas nesse livro ali, do Siri Prembaba, e eu acho, assim, que é um livro que todo mundo deveria ler. Assim como esse outro livro que eu vou falar também aqui, que é um dos melhores que eu li, que é As Cinco Linguagens do Amor, não sei se tá focando direito aí, do Gary Chapman. Basicamente, o Gary, ele vai descrever que todas as pessoas, elas têm formas, né, de mostrar o seu amor pelas outras pessoas. E aí, então, você precisa entender isso de cada uma delas pra conseguir, né, realmente dar e receber amor, né, de uma forma adequada. E ele compara isso com línguas, né, com linguagens, né, cada um tem a sua linguagem. Então, basicamente isso, eu acho que vale muito a pena. No livro, que é esse livro original aqui, As Cinco Linguagens, ele vai tratar muito de casais, né, que ele vai contar estudos dele sobre casais que ele, né, como psicólogo aí, terapeuta, ele tratou. Só que eu acho que o livro pode ser estendido a partir do momento que você lê todos os casos, que isso pode ser extrapolado pra sua vida mesmo, sabe, pra todas as pessoas da sua família, pai, mãe, irmãos, tios, amigos, enfim, todas as pessoas que você se relaciona, você pode extrapolar essas linguagens aqui pra interpretar todo mundo que está ao seu redor, né. Então, eu acho que é um livro muito interessante, até mesmo pra quem não é casado, não, tipo, não mora junto com ninguém, enfim, não tem um cônjuge, mesmo assim, é um livro que vale muito a pena. E aí, agora dos livros ficcionais, então, vamos aí pros melhores, né. O primeiro que eu quero falar aqui, ah, lembrando, eu não tô falando em ordem de preferência, sabe, todos eles eu gostei muito e eu não tenho como classificar um como primeiro lugar, segundo lugar. Enfim, eu tô pegando aqui na ordem aleatória que eu fui vendo de, é, ordem de leitura. Esse aqui é assim que acaba, eu li no começo do ano, só que eu li ele em inglês mesmo, It Ends With Us, e aí, mas eu li assim que já ia lançar em português, porque a gente leu pro clube do livro, né. Que livro, minha gente, esse livro da Colin Hoover aqui, pra mim, foi, assim, a masterpiece dela, foi o melhor dos melhores, sabe, ela conseguiu unir tudo, tudo de bom que ela traz, de linguagem, de enredo, de personagem, enfim. A explicação que a Colin dá, no fim, né, dela ter se inspirado em fatos reais pra fazer essa história aqui, é, assim, sensacional. Então, eu acho que é um livro que, sei, gente, vale muito a pena. Leiam, se puderem, alguma coisa da Colin, leiam esse aqui, é assim que acaba. O segundo livro que eu quero falar é um livro de uma autora que eu conheci esse ano também, e eu já li várias coisas dela, inclusive a série toda, né, que é a L. Kennedy. Então, o livro que eu trouxe aqui pra falar pra vocês é O Jogo. O livro aqui, que é O Jogo, que eu tô trazendo pra vocês como um dos melhores do ano, foi um dos livros dela, né, dessa série que a gente leu. Aparentemente, é um livro inofensivo de um romance aqui, de uma menina que, né, curte um cara lá que é meio galinha. Então, a primeira vista, você acha que é uma história bobinha, né, de um romance bobinho, mas conforme você lê, você vê que não, que tem, assim, muitas questões interessantes. Então, sei lá, vale muito a pena, gente. Leiam essa série toda. São quatro livros. O primeiro é O Acordo, depois O Erro, que é, assim, muito bom também. Agora, o, né, o ponto forte da série é esse, que é o Jogo, que é o terceiro livro. E depois a gente tem o A Conquista. Eu recomendo todos, todos foram bons, mas aí eu elejo esse, né, como um dos melhores do ano. E porque foi o mais marcante, assim, pra mim. Eu acho que as coisas que são apresentadas nesse livro, os personagens do livro são muito bem desenvolvidos. Enfim, vocês já viram que eu tô falando um monte, então é porque eu curti mesmo, né. E outro também que eu fiz um vídeo enorme, que tem que entrar aqui, que, sei lá, se eu tivesse, se eu fosse obrigada a colocar em primeiro lugar algum livro, eu acho que eu colocaria esse, que é o Jen Air. Cara, esse livro foi surpreendente. Eu não sei se dá pra ver aí. Eu dei tantas marcações no livro, porque tudo que eu li, eu falava, gente, genial. Eu marcava, genial, genial. Tudo era genial pra mim aqui. Esse livro foi, assim, sensacional. Eu, foi aquele mês, assim, que eu li, que eu ficava, assim, gente, que demais. Como é legal, sabe, ler. Como é legal ler. Gente, que autora sensacional. Que história maravilhosa. Eu fiquei, o mês inteiro que eu tava aqui me deliciando com essa leitura, eu fiquei, né, nessa vibe de, nossa, que gostoso. Então, olha, leiam esse livro aqui, se vocês puderem. Dentre os clássicos, quem curte ler clássicos, né. Esse aqui é um romance, romance, romance da época vitoriana, que vale muito a pena ser lido. Ele, eu posso dizer que ele não cai ali naquela linha dos mais comuns, das histórias, storylines mais comuns que a gente tem aí nessa época de romance vitoriano. Eu acho que ele é, assim, o mais diferentão. Então, vale a pena, porque se você não curte muito a vibe dos outros, né, dessa época, esse seria um diferente pra você tentar e talvez gostar. E, como eu sempre roubo e falo mais do que os cinco, né, eu sempre vou destacando, dentre todos os que eu leio no meu caderninho de leitura, eu vou destacando os que eu mais, assim, curti, né, que mais, assim, tocaram o meu coração, que mais, né, me fizeram refletir sobre alguma coisa, que eu me diverti muito, que eu fiquei muito tempo pensando a respeito. E eu preciso falar desse aqui também, porque foi uma descoberta muito legal, que é esse aqui, ó, do Mr. Romance. Eu comentei e fiz vídeo dele pra vocês também, super empolgada. Eu gostei muito, assim, eu achei que foi uma história que me surpreendeu. No mesmo estilo do jogo, né, foi aquele romance que eu não estava dando nada, que eu achei que ia ser uma coisa super normal, né, business as usual, aí, no gênero. E acabou me surpreendendo. Eu gostei muito da construção dos personagens, da cena, do jeito que a Leisa narra as coisas, então eu quero ler mais coisas dela. E tem um outro que eu não tenho aqui, porque eu li no quilo, mas eu vou colocar a capinha aqui pra vocês, que é o Yu. Que vocês devem já tá, né, tá ouvindo falar dessa história mais agora, porque a série finalmente chegou na Netflix, a série baseada nesse livro. Então, esse livro, gente, é muito sensacional também. Eu, foi um dos livros que me chocaram, assim, aquele livro que choca você. Eu li o livro e, sei lá, eu fiquei muito pensando a respeito de todas as questões que são, né, abordadas nele, no, ao longo da história, e do personagem principal, né, que é o Stalker em si. Eu fiquei muito pensando, assim, sobre tudo daquela história por muito tempo. Então, eu achava que eu precisava comentar sobre ele aqui. Mesmo eu não tendo colocado ele entre os cinco melhores ali, né, ele tá entre os melhores, sabe? Então, ele tá marcadinho lá no meu caderno. Eu não poderia deixar de falar nem dele e nem do Mr. Romance também. Então, eles são as duas menções honrosas aí. Seria o meu sexto lugar dos melhores, dos mais mais, se eu fizesse aí um, sei lá, um top 10. E é isso, então, gente. Eu desejo pra vocês um bom final de ano. Passem menos tempo vendo coisas. Passem mais tempo lendo e com seus entes queridos. É isso que eu desejo pra todos vocês aí no próximo ano. Leiam mais. Um beijo. Até.